Este é o Seminário de Áreas Protegidas do Norte do Pará. Este seminário é um evento no qual nós estamos retomando um diálogo em prol do reconhecimento de um mosaico de áreas protegidas de 22 milhões de hectares aqui localizado no Norte do Pará. O mosaico de áreas protegidas é um instrumento de gestão territorial voltado para a conservação da natureza. Ele tem como pressuposto a gestão integrada das áreas protegidas, mas, principalmente, um conselho que trabalha a governança desse território. A gente vem aqui muito para participar e tentar entender de que forma que os mosaicos se manifestam dentro das nossas áreas. E, muito em cima disso, trocar esse conhecimento com áreas que já têm mosaicos estabelecidos para que, assim, a gente possa ter mais experiência e conhecimento do que é esse tão famoso mosaico que já existe em vários territórios do nosso país. Recomendo, juntamente, com o Mosaico, com os parceiros, que a gente possa colaborar e que eles possam colaborar com a gente também, que junto podemos avançar nessa proteção nos territórios indígenas e também buscar mais objetivos para a gente ter uma meta daqui para frente maior, que é avançar principalmente nas proteções, também empreendedorismo, as soluções para os nossos problemas também, que a gente enfrenta um problema também de pressionamento dos garimpos ilegais e no turismo ilegal também. Existe a perspectiva de que esse mosaico sendo reconhecido, os habitantes desse território consigam ter um espaço de combinar o cuidado com cada unidade da qual fazem parte. A ideia de um mosaico é que ele é uma soma de esforços para a proteção dos territórios que compõem esse mosaico, das pessoas e também pensando num plano de desenvolvimento de forma integrada, de forma conciliada entre todos os atores que moram ou atuam dentro desse território. Tchau!